Vai lá, Tobias! Essa é sua, hein? Não, Zeca! Vamos lá na casa da Crede! Vou ter que ir lá buscar, né? Ô, Crede! Ô, Crede! Uai, rapaz! Parece que ela não tá aqui, não, hein? Vou pular lá! É, parece que ela não tá aqui mesmo, não, hein? Minha bola ali! Vem cá, bolinha! Ah! Ladrão! Oh! Era o filho da Marlene! Ô, menino, desculpa!